Hoje eu vou te mostrar oportunidades pra você já começar a jogar e ganhar e oportunidades também de você pegar jogos no começo e assim você tá fazendo aquela grana. Todo mundo sabe que quem chega primeiro bebe água limpa. E eu tô falando há bastante tempo aqui no canal que os Play to Air Drops estão abrindo oportunidades únicas dentro da Web3. Então vem comigo nesse vídeo pra você ficar por dentro de tudo e não perder a oportunidade de ganhos. Salve família, eu me chamo Clem. Pra quem não me conhece, pra gente conhecer e te receber aqui no nosso humilde canal pra mais um vídeo. Fique à vontade e seja muito bem-vindo e bem-vinda. Bom, o primeiro jogo dessa lista que eu vou falar pra vocês é o Illuvion. Ele teve o seu lançamento no dia 25 e ele vai até o dia 1º de julho. Ou seja, ele começou dia 25 de junho e vai até o dia 1º de julho. Você já consegue jogar de graça. Só clicar nesse botão aqui, Play for Free, baixar o jogo, instalar. E assim você começar a jogar pra ter ganhos aqui dentro. O Illuvion tá com uma pool absurda de 12 milhões de dólares. Galera, eu vou repetir. 12 milhões de dólares pra gente jogar e ter ganhos dentro do jogo. Então é muita grana. Mesmo sendo muita gente que conhece e joga o jogo, ainda assim tem a oportunidade da gente ter bons ganhos aqui simplesmente jogando um jogo totalmente gratuito. Ele teve também recentemente a sua abertura e o seu lançamento daquele modo de jogo que é no estilo TFT, como ficou popularmente conhecido, beleza? Mas o nome correto pra isso se dá Auto Chess, que é esse modo aqui. Então a gente vai ter a oportunidade de tá jogando o jogo, conhecendo mais um modo de jogo de um jogaço, um, dois maiores jogos que existe dentro da Web3. E pra quem curte TFT ou Auto Chess, aqui tá um prato de mão cheia pra você jogar, se divertir e ter ganhos. O jogo é completamente gratuito e ele roda no computador. Infelizmente não temos uma versão pra celular. Próximo jogo aqui que a gente vai falar sobre é o Seraph. Ele também lançou o seu Play to Air Drop, onde vocês conseguem jogar e ganhar, mesmo baixando o jogo ou não baixando o jogo. Loucura isso aqui. É uma oportunidade excelente pra quem quer começar a ter ganhos aqui. Seraph tá disponível tanto pra Android, iOS e pra PC também. É um jogo muito inspirado em Diablo. É bem parecido, ou seja, se você curte esse estilo de jogo, um MMO clássico, RPGzão ali, raiz, no estilo Diablo, eu tenho certeza que isso aqui é um prato de mão cheia pra vocês jogarem, se divertirem e conhecerem um também dos melhores projetos que temos dentro da Web3 em questão de gráfico, jogabilidade, investimento, tudo isso. Se dá play em um videozinho aqui pra mostrar pra vocês, vocês conseguem ver um pouquinho do jogo, mas isso aqui é só o básico do jogo. O jogo, ele vai muito além disso aqui. Você consegue buildar seu personagem, deixar ele mais forte, trocar armadura, fortalecer sua armadura, criar item. E a oportunidade que a gente tá tendo dentro desse Play to Air Drop é de começar forte. O jogo, ele tá te deixando ir ao nível 60 logo de cara, e você também tem algumas tarefas que você pode fazer dentro do site pra tá ganhando. Galera, isso aqui eu já falei. Já tem vídeo específico no canal, vale a pena ressaltar, porque é uma das oportunidades do ano pra gente jogar e ganhar. E o Serf colocou uma pool de 2 milhões em tokens. É muita grana, é muito dinheiro, então tem muitas portas pra gente estar explorando. E agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho lá do site, onde você consegue fazer algumas pontuações, e essas pontuações vocês trocarem por uma pena, que no qual você vai mintar e trocar essa pena pelo token. O token do projeto estima-se, repito, estima-se que pode passar de 2 dólares, podendo até mesmo romper isso. Claro, a gente não sabe quanto vai ser, torcemos pra que seja isso e até melhor. Então, cada peninha que você conseguir trocar por um token, você vai estar colocando possivelmente uma nota no seu bolso. O jogo também é completamente free to play, você não vai precisar investir nenhum único centavo, apenas o seu tempo e dedicação. No outro site, onde eu falei pra vocês que vocês conseguem as caixinhas e trocar e tudo mais, tivemos aqui o primeiro estágio, e agora a gente está aqui nesse estágio 2, capítulo 2. A gente pode clicar aqui, e no capítulo 2 existem algumas missões que vocês vão fazendo, e essas missões vai te dando um pouquinho desse camarada aqui, tá vendo? Esse cristalzinho. E depois você pode abrir algumas caixas aqui, e essas caixas podem vir apenas aqui dentro. Vou clicar aqui em Open Shast, e aqui estão os prêmios. Você vai gastar pra rodar isso aqui, 500, e você pode ter o azar de tirar 100, 200, ou recuperar os 500, tirar 1.000, ou então ganhar penas, e essas penas aqui é o nosso foco, é o nosso objetivo. Esse baú aqui é pra quem está começando de graça, quem não tem muita coisa, e assim a gente vai rodando, rodando, tentando. Peguei 1.000 ali, tá vendo? Então, já consegui um negócio legalzinho, só que agora eu tirei 100. O foco e o intuito aqui é a gente conseguir penas, quanto mais pena, melhor. Beleza? Eu já tenho algumas na minha conta, se eu não me engano eu tenho 11 penas, e estou correndo atrás de mais. Opa, eu tenho 12 penas, isso aqui que a gente quer, parceiro. Então, mesmo que você não queira jogar, não tenha tempo pra jogar, você consegue fazer isso aqui dentro do site, cumprir as tarefinhas, tentar pegar algumas peninhas, e essas penas vocês trocarem lá, depois que liberar, pra gente imitar, e fazer toda essa conversão. Possivelmente eu vou fazer um vídeo também, explicando como vai ser essa conversão, pra estar ajudando vocês. Próximo projeto da nossa lista, é Sharpnel. Sharpnel é um jogo de extração, FPS, multiplayer, muito, mas muito bom, muito jogável, muito competitivo, e melhorando cada vez mais. O projeto também conta com muito investimento por trás, e possivelmente teremos um dos melhores jogos dentro da Web3, no quesito de FPS. Sharpnel disponibilizou uma pool de 1 milhão, em Token Sharp, pra vocês jogarem, participarem, e ganharem. O projeto teve início, na sua abertura do servidor, no dia 25 de junho, e ele vai fechar no dia 30. Então a gente tem um tempo aí, curto, porém, dá pra fazer muita coisa. A última vez que eu participei, eu acho que eu fiquei ali na casa dos 50 dólares, meio que certo de jogar isso, sem se matar muito, então acredito que é uma recompensa muito boa. Ponto positivo e negativo, o jogo é maravilhoso, é perfeito, você precisa de um pacote, pra estar jogando aqui dentro. Basicamente um personagem, pra você estar jogando. O jogo disponibilizou em vários sorteios, airdrops, vários desses kits, vários desses pacotes, mas caso você não tenha, e queira entrar no jogo, você também consegue através das suas redes sociais, das redes sociais do projeto, no caso. Então você pode vir aqui no X, ou no Discord, onde vocês preferirem, e assim você tá tendo um pouco mais de experiência, como funciona o jogo, um pouco mais de acesso. Aqui tá o Dub, que é um dos criadores do projeto, inclusive, cara, tive a honra e a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, de fazer uma gameplay com o cara, o cara é monstro jogando, mas eu também não fiquei pra trás não. Tem esse vídeo lá no Instagram, quem quiser ver, vou deixar todos os links aqui abaixo. E o Dub, ele faz algumas lives, não só jogando, mas também explicando um pouco sobre o game. Claro, ele vai falar em inglês aqui, mas a gente tem vários recursos, hoje, no qual a gente consegue jogar, traduzir, entender, pra facilitar a compreensão da gente, beleza? Então é mais um jogo que a gente tem pra jogar, pra ganhar, pra se divertir, porque o jogo é muito bom, e vocês precisam participar, caso vocês queiram colocar cada vez mais dinheiro no seu bolso. Ele tá tendo várias oportunidades dentro do game, com a chegada também das skins dos armamentos. Galera, não dá pra perder isso aqui. E o próximo jogo da nossa lista é o MetaSin. O MetaSin ainda não lançou, ele vai ter o seu lançamento agora, dia 28, não sei bem o horário, mas acredito que vai ser em torno ali de 9, 10 horas da manhã, e a gente vai poder participar. O total em prêmios nessa pool, acredito que passa ou chega aos 3 milhões de dólares. É muita grana, isso aqui é um dos melhores MMOs e RPGs que temos dentro da Web3, arrisco me dizer que é o melhor, pela sua questão não só gráfica, mas de jogabilidade. É um jogo no qual você precisa jogar manualmente, você não tem muitas funções automáticas, e tanto o PVE quanto o PVP do projeto, ele é feito de modo manual, então você precisa jogar caso você queira. Tem também vídeo específico aqui no canal ensinando a vocês como vocês vão fazer para participar, jogar e ganhar, e eu como embaixador do projeto, eu consigo ali dar outros benefícios para vocês. Vocês que entrarem pelo link de embaixador do canal, vocês já começam com um pack avançado de itens e equipamentos, para vocês saírem na frente da galera que vai começar ali sem nada, e vai por mim. Sabemos que MMORPG, quanto mais item, mais forte você tiver, mais preparado você vai estar para avançar dentro do projeto. E olha que interessante, o projeto está com uma pool aqui de 140 mil dólares em token max, para quem é embaixador, e a gente encontra-se aqui no ranking de embaixador com uma premiação aqui na terceiro colocado de 10 mil dólares, e eu vou estar sorteando isso aqui para quem entrou, para quem rushou ali até o level 25, depois a gente vai fazer todo um esquema ali certinho para dividir esse prêmio, no qual a gente vai jogar, participar, para ter ganhos aqui dentro. A única coisa que você vai precisar é criar uma conta, tem vídeo específico no canal, e a gente vai se encontrar lá no dia do lançamento para rushar isso aqui, dropar bastante NFT, vender bastante NFT, e claro, aproveitar o melhor MMO que está tendo na atualidade. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, quaisquer dúvida, pode deixar aqui no comentário, porque vocês já me conhecem, eu respondo todo mundo com o maior prazer. Minhas redes sociais também estão abertas a todos vocês que precisarem trocar uma ideia, ou quiserem um papo mais profundo ali sobre NFT, ou até mesmo bater um papo, pode me chamar, vai ser um prazer conversar com vocês no privado. Vou ficando por aqui, agradecendo a sua presença, um beijo enorme no coração de todos, fiquem com Deus que é a base de tudo, e a gente se encontra em um próximo vídeo. Valeu, falou e fui!